Vai começar o jogo aqui na areia, Vinícius, Bruno Barros, Juninho Rio e Gustavo Eltaf, edição 27, direto de Paulínia. Quem vai pro jogo agora? Bruno Barros, recebe. Juninho Rio, trabalha na mão, Gustavo, tenta recuperar. Vinícius, agora não passa. Dois, três, é pra cá. Vamos lá aqui. Recebe. Vinícius, vamos pro lado. Olha o Vinícius, vamos pro. Flacato do Avará, 4-2. Vamos lá, Vinícius. Recebe, Juninho, trabalha. Gustavo, olha o Juninho. Flacato do Avará, 4-0. Flacato do Avará. Flacato do Avará. Flacato do Avará. Cinco, três, é o placar Vamos dar agora o Bruno Barros Recebe o Juninho que trabalha Gurimbal Juninho trabalha Olha o Juninho Para cá, dois, dois, quatro, seis Vamos dar agora o Juninho Sacou o Juninho Vinícius Garcia Botou o jogo Olha o Vinícius Vamos 7, 4, é o placar Vai para cá, Vinícius Juninho trabalha Gustavo Olha o Juninho, o Rio Recupera, Vinícius Botou o jogo Agora a vez O Vinícius Recupera de novo, Gustavo Trabalha a bola Gustavo, tiro no peso Recupera de novo No Barros O Vinícius tenta enganar Juninho está ligado Gustavo, trabalha a bola Vai ter que passar Vem de graça Bruno Barros Trabalha Agora o Bruno Agora o Bruno Agora o Bruno Vamos dar Vamos dar Vem de seu Bruno Barros Vem de seu Bruno Barros Vem de seu Bruno Barros Juninho, o Vinícius Juninho, o Vinícius Vai ter que passar Vem de seu Bruno Vai ter que passar Vem de seu Bruno Recebeu Juninho, o Rio Trabalhou, Gustavo Juninho tenta acelerar Vinícius está na jogada Bruno Barros Olha o Vinícius Tira o peso Gustavo trabalha a bola Agora o Gustavo Juninho, o Gustavo Juninho, Santa Rede da Areia Vem de seu Bruno Barros Juninho e o Gustavo Galera uren domain ... Vai fazer o Gustavo Vinícius Vinícius Voltou de volta Olha o Vinícius Recupera pela Gustavo Juninho Olha o Gustavo So Strategy Vamos Para o Gustavo Atenção, quadra, quadra, jogo imediato Recebe o Bruno Barros Conte o jogo Bora o Bruno da paralela Juninho O Cavalho Gustavo Juninho acelera, Vinícius está na jogada Bruninho bota em jogo, Vinícius tira o peso Recupera Gustavo Vem de graça, Bruninho está embaixo Vinícius trabalha Olha o Bruno Recupera de novo, voltou em jogo Juninho viu Tempo se prender Bruno Barros, Vinícius trabalha a bola Bruninho tenta Recupera Gustavo Trabalha a bola Tudo bom Vamos parceiro Vamos parceiro Quatro Quatro Agora Ponto Para o jogo Obrigado Bruno Barros Recebe a Julinho Rio Julinho, Julinho 9-9 É o placar Atenção 4-4 Impeção 5-4 Aliás, Julinho e Jefferson Vamos dar até o Juninho Vinícius na bala da bola Barros, vai o Juninho Cruzado pela bala da bola Tenta superpreender Vinícius Ah, valeu, bom Placar do jogo Agora é 10 homens Cruzado pela registered Vai para o saque agora o Julinho, esse é o Vinicius que trabalhou, Bruno Laros, olha o Vinicius que trabalha nela, mas de cabeça não deu. O Vinicius, Bruno Laros, Gustavo e Júlio Rio, 10x10. Atenção do Julinho, vai para o saque, o Vinicius está embaixo, trabalha na roda, tem a Bruno Laros que está cega pela roda. Atenção do Julinho, vamos para o seu desempenho. Atenção do Julinho, vai para o seu desempenho. O Julinho, vai para o seu desempenho, vai para o seu desempenho. A bola foi embora. 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 A bola foi embora.